Música Tem a sobra do Rafael de pé direito GOOOOOOOL Rafael Carioca Muito bom, perna carioca dali mesmo Bumba GOOOOOOOL Chora do Rafael Carioca GOOOOOOOL Fogando GOOOOOOOL Parou carioca, o desafio vai mandar pro GOOOOOOOL GOOOOOOOL Olha a tentativa do Rafael Silva lá pro cruzamento, desvio, GOOOOOOOL Aí a bola dominada pelo Rafael Silva, grande lance hein, passou pelo alemão, levou pro fundo, cruzamento é bom, fechou, brincadeira Trazou, gol pra fora Quase 48, vem Rafael Silva pro cruzamento, fechado GOOOOOOOL Chega lá pro Rafael Carioca, olhou, vem cruzamento, GOOOOOOOL GOOOOOOOL Rafael Silva tem espaço pro cruzamento, combate do Rai Ramos, o passe na entrada da área, o desvio de cabeça, bateu o Zalpino Olha o Rafael Carioca, olhou lá pro meio Lindo lance, cortou bonito, invadiu a grande área, bateu cruzado Música Escava bem, da marcação, Pedro Bambu, Rafael Silva mandou pro gol, pra fora Música Música Rafael Silva na lateral, uuuu, que é isso hein, entre as pernas do Anderson Leite, grande lance Tocou a bola pro Claudinho, virou a... Feito na recuperação, deu um toque pra tirar da área Claudinho, bom passe para o Rafael Silva Adiantou São a meia lua ali no Carlos Eduardo Bom passe Posta de bola no Bragantino tem mais 65% a 35% Linda caneta do Rafael E mete boa bola para o Ítalo Liga pelo rebote o Osmã Ele sabe que se saísse Seria escanteio Conseguiu evitar, sai jogando bonito Com o Carioca Tenta botar a velocidade no contra Vamos a 50% a tenha escanteio Forcedor do Bandrini Atrás do seu incentivo Escanteio para cobrança Rafael Carioca Joga a bola na área Aventou aquele cabeça E de novo Rafael Silva Daí o é falta nele Tomou a pernada do Leo Gomes É falta Rafael Silva Busca espaço Pé esquerdo Coloca na área Olha o desvio Bola recuada ali para o Rafael Carioca Ele inverte o lado Busca o pio aqui do outro Canto do campo Ele bateu cruzado Vem do tempo da partida E aí vem A equipe do RB Olha a bola Para o Rafael Carioca Vai cruzar A bola fechada Atravessa A frente do gol Do Vanderlei Vai lá para fora Rafael Silva Tentou meia lua no Wesley Deu certo Rafael vem cruzado E o cara para o Peixoto Defendeu Matinho Rodrigues O jogo está diferente Rafael Silva Levou para o meio Aí é para o pé direito Olha a coisa do canhoto Vai trazer para o pé direito Marcado Rafael Carioca Arrumou Bateu Outra defesa Do Rodrigo Viana A equipe do Figueira Tentou cair rápido Não deu Deu o bote bem Ali o Rafael Silva Avança para o Braganti Deu o bote do Figueira O Rafael Silva Recebe a falta Foi a segunda Em sequência O Rafael Silva Eu Bote do Figueira AISH O Rafael Silva Entrega a bola para o Rafael Carioca, esse sim, mandou para o gol, Vinícius segura. Rebote Sérgio, sobe o Rafael Carioca. Aqui na esquerda para o Rafael Silva, chega bem Jarro Pedroso, Rafael fica com ela, no 1 contra 1, ele contra o Reginaldo. Fezamento no segundo palco, Claudinho, defendendo o Kostlinski. E para o meio, Wallace Bonilha, dominou, Ítalo recuperou, Rafael Silva, gingou, armou, pé direito, chute rasteiro para a defesa do Glau. E para o jogo, Rafael Silva, encarou o Igor Leite, passou e passou de passagem, levou para a área, tocou de lado.